A cadeira que Deus escreveu seu nome, ninguém senta nela, ninguém, ou pode até querer puxar seu tapete, fazer o que quiser, não, mas se Deus escreveu seu nome, ninguém senta nela, somente você, amigão, a vida é assim ó, ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e vai escrever sua história, tem gente que fica assim ó, ah, fulano comprou um carro, ciclano comprou uma fazenda, ah Deus não me ajuda, só ajuda o próximo, pula da sua cama e vai escrever sua história, só assim você vai ver um mundo diferente.